Em outra parte da região leste, na MG 111, duas pessoas ficaram gravemente feridas numa batida, no trecho entre Reduto e Manhu Mirim. Tarumirim não, Manhu Mirim. Foi no quilômetro 97, próximo ao antigo radar, e foi entre dois caminhões e dois carros de passeio. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atenderam essa ocorrência. Uma das vítimas estava caída às margens da rodovia, com fratura exposta em uma das pernas. Já a outra foi projetada a cerca de 15 metros e caiu numa ribanceira, próximo à pista. O sargento da PM rodoviária Isaac Oliveira gravou um vídeo. Quando foi apurado aqui, o caminhão Mercedes Vende Cor Branca, estava sentido o Manhã Sul e a Santana. Aí, ao efetuar a curva aqui, ele perdeu o controle direcional, perdeu a frente aí, invadiu um pouco a contramão. Aí, colidiu na lateral de um outro caminhão que vinha sentido o contrário dele, o caminhão Mercedes Vende Cornei Vermelho. Aí, na sequência, tinha dois veículos atrás do caminhão vermelho, um Fiesta e um Celta. Acabou que também colidiu na lateral dos outros dois veículos também. E o veículo ficou aqui fora da pista. E, a princípio, em uma vítima leve, são quatro veículos, mas uma vítima leve do veículo Fiesta de Ipatinga. E os outros condutores, a princípio, sem ferimentos. A princípio, sem placar o colo aqui. E aわ